O que acontece é um filme mesmo, a gente chegava muito perto da filmagem, então a gente não se conhecia, então, para ser verdade, tem sempre uma grande curiosidade do público de saber como foi a preparação do personagem, eu cada vez mais acredito menos nisso, talvez porque, sei lá, a experiência, são 35 anos de carreira esse ano, eu estou cada vez mais interessado em não preparar nada, porque a gente não é preparado, se cair agora esse teto, a gente não está preparado para isso, então, me interessa muito o despreparo, então eu fui para esse trabalho como o Chris foi, eu fui para lá, eu fui ali encontrando os atores e vivendo aquilo, entendendo, porque eu acho que quando você está aberto, você joga o jogo de fato, quando você está preparado demais, você coloca o Chris que está engessado e ficar fazendo um grande monólogo sozinho, assim, claro, monólogo é sozinho, a pérola da manhã. Boa tarde, Celto e Júlio, parabéns pelo filme, eu sou o Pedro, do Rio Grande do Estado de Minas, chama muita atenção o cenário, como você disse, que foi montado na Barra da Tijuca, simulando um cenário de gelo no Ártico, é uma coisa bem, bem, bem usada, bem legal da gente ver aqui no cinema brasileiro, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi construir isso e quais os desafios que esse tipo de filmagem traz, algumas situações, por exemplo, as cenas que o quebra-gelo, né, aparece, todo aquele, o barulho do quebra-gelo, ele não pode, não pode, não pode ser filmado, imagino, eu queria que vocês falassem um pouco dos desafios e de como foi fazer isso e também o que está pensado de distribuição internacional de soundtrack, né, exibição fora do Brasil. Bom, vou falar aqui pelo meu lado e o Júlio complemento. Eu nunca tinha vivido essa experiência, eu sou muito amigo do Rodrigo Santoro, na verdade, é o meu melhor amigo desse meio artístico, é um grande cavaleiro desse meio e ele faz isso o tempo todo, né, ele, 300, esses estudos que ele faz lá fora, ele vive trabalhando no fundo verde, fundo azul, pra mim foi novo e inspirador, porque, na verdade, a base do trabalho de atuação é a imaginação. E quando você está dentro de um estúdio, imaginando estar nesse lugar, você acaba vivendo a coisa mais primitiva do ofício, que é imaginar. Então, isso foi, 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 foi bem bonito. É, o trabalho, o trabalho, não só do Tulé, ali, né, da construção ali no estúdio foi incrível, como essa moçada que o Júlio trouxe pra fazer a neve, mas eu acho que é impressionante o trabalho de pós-produção desse filme. É, assim, é um, é, é a prova da nossa maturidade técnica, né, assim, o filme é impecável tecnicamente. Muita gente assiste e não imagina que a gente fez isso no estúdio. Isso eu acho muito bom e eu acho que abre, abre, inclusive, uma nova era aí de possibilidades. Se a gente consegue fazer um filme assim, opa, então, entendi, dá pra pensar outras formas de filmar. E eu sabia que os meninos dos 3 anos iam ter um olho muito apurado pra fazer esse filme com o efeito. Então, foi uma experiência muito boa. É, eu acho que é o casamento da precisão e do que os diretores queriam exatamente, quando a gente tomou a decisão de 100% pro estúdio. É, e o apoio, obviamente, da Clã. Clã é uma empresa de efeitos especiais aqui de São Paulo, brasileiros, e que a gente conseguiu, antes de filmar, realmente planejar bastante. Né, eu acho que hoje, a gente, seguindo a cartilha, a gente chegou a esse resultado. A gente pôde ter o estúdio antes, a gente usou a empresa, a gente testou ao máximo. O navio, o quebra-gelo, é totalmente digital, construção digital pura. Então, eu acho que foi a possibilidade, a capacidade desses diretores de entender o quanto que a pós-produção precisava estar junto deles, o quanto de atenção, e ele conseguiu dar essa atenção, então, pra arte mais a toda computação gráfica, porque também é um filme 100% com computação gráfica. Você vê que a gente tem ali detalhes de onda de nevinha em todo centímetro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi a arte, a gente pôde trabalhar muito bem planejado. Eu acho que os diretores, quem não conhece a vida deles, na propaganda é escândalo. Foi um grande motivo de eu mergulhar nessa aventura como produtor. Era o resultado que esses caras já tinham tirado com a parte de propaganda. Então, eles foram sabendo que aquilo, quer dizer, o cara tem que ir disposto que a pós-produção jogue junto. E eu acho que a gente teve esse êxito, teve essa paciência técnica e pôde chegar, e obviamente, meses, quer dizer, quase um ano, em cima de uma máquina, consertando e arrumando tudo que estava planejado. Bom dia. Uma brincadeira da neve, desculpa, quer dizer, até a gente, a neve ali, além disso, a gente ainda põe um ar-condicionado bem gelado. Era oito graus todo dia no estúdio, para todo mundo se sentir frio. Para a gente realmente trazer essa intenção de todos ali no sete, que também ajudava. Vamos brincar. Existe um preconceito, quando o Chris chega ali, os cientistas olham para aquele cara e dizem, putz, cara, ele veio tirar umas fotinhas. Esse cara está fazendo aqui. E o Chris também, tipo, o que esses caras estão fazendo aqui ao longo do filme. Isso vai virando. O Chris vai ficando encantado com a grandiosidade do trabalho dos cientistas, fazendo coisas nobres para a humanidade, que só vai ter algum resultado daqui a cem anos. E nem crédito eles terão por isso. E os cientistas vão entendendo a beleza, a delicadeza do trabalho do Chris. Isso é muito bonito, porque é o entendimento do outro. E acho que isso é... E o Chris vai enlouquecendo. Ele vai achando que o que ele faz não é bom. Ele começa a achar que o que os caras fazem é melhor do que o que ele faz. e vai entrando lá num parafuso. E nisso, é nessa hora que eu me separo do Chris. Porque alguns pontos de contato, é claro que existem. Entre o Chris e eu, eu sou artista também, me identifico com esse personagem. Eu me emociono esse personagem. Então, dar a vida ao Chris foi ótica. Mas nesse ponto a gente se separa. Porque o Chris uma hora duvida do que ele faz. Eu não duvido do poder transformador da arte. Bom dia, Celto. Bom dia, Júlio. Marcelo Mir, do Papo de Cinema. Eu gostaria que vocês comentassem um âmbito bem específico do filme, que é essa relação, embora eles estejam lá no Ártico, isolados, essa relação com o espaço. Que tem a questão da Apolo, da narrativa da Apolo. E visualmente, o filme lembra muitas vezes essa relação dos homens isolados num espaço muito exíguo e que remete até pelas nossas referências cinematográficas a narrativas espaciais. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso. Se tem essa relação, se é uma viagem, enfim. Olha, o que eu vejo ali, na realidade, é um recorte, vamos dizer assim, é um microcosmo do que a gente vive, das diferenças mesmo. Todo mundo está cheio de seus desejos. Você vê que a minha mistura de arte e técnica está mostrada no filme, com efeito especial, e tentando levar emoção. Mas ali eu acho que aquele espaço é uma réplica. Na realidade, o nosso mundo hoje é muito pequeno. E a gente está se rejeitando. E não tem que entender a arte do outro. O outro está fazendo um projeto para daqui a 100 anos. O meu é para daqui a um ano. Como é que é aquele cara? Então, eu acho que ficou um caldeirão de espaço. Ou mesmo quando você faz uma análise, que você tem que ter aquele silêncio para você começar a contar as coisas. Eu acho que esse local no frio serviu para, desde se ouvir um conceito de felicidade do Hitchcock, porque eu acho uma delícia a uma conversa no mundo. Quer dizer, tentou daquele microcosmo espelhar um pouco do que está rolando, do que está esse mundo. O Celton até diz uma frase, que é um filme muito humano para o mundo, hoje em dia, tão desumano, quando soltou uma dessas frases. E eu acho que é isso. Eu acho que é aquele espaço. Tentou se fechar ao máximo ali. E realmente, eu estive na Antártica. Você não pode andar como daqui até... Se você andar 100 quilômetros, o cara já está em uma área perigosa. Você realmente fica obrigado a ficar ali. Quer dizer, a possibilidade, por outro lado, de ter sido feito no estúdio, é porque o filme pedia esse aprisionamento também. Eu não precisava sair com a câmera correndo 10 mil quilômetros para o outro lado. Então é isso. Eu acho que essa relação de espaço é para a gente repetir um pouco mesmo, trazer um pouco para o nosso mundo de hoje em dia, o que a gente está vivendo, as diferenças, e que temos que adicionar. E se a gente abre o olho, uma implicância vira uma amizade. E é isso. Mais ou menos isso. Eu acho que é bem espremidinho naquele canto. E é o que permitiu, tecnicamente, a gente até poder fazer esse desafio de construir dentro de um estúdio. Ok? Bom dia. Meu nome é Elane. Eu sou do Cinema Pra Sempre, lá do Rio. Eu queria perguntar para o Júlio, a tua primeira formação foi psicologia, é isso? É. Isso. Quanto... Eu conheci no hospital psiquiatra. Quanto da psicologia você acha que você coloca ou não coloca numa produção? Como que é isso? A gente ter, por exemplo, eu sou atriz e sou administradora de empresas, sou técnico de transações imobiliárias, sei lá. Quanto você coloca da psicologia na produção? Olha, é uma pergunta para esse pessoal, mas é verdade. Você usa o tempo todo. Na realidade, você conhecer... Foi o máximo para mim, quer dizer, eu ter feito psicologia, ter começado no hospital psiquiátrico, e hoje eu trabalhar com personagens inexistentes, buscar os sofrimentos, as emoções, administrar sempre tantas pessoas juntas, sendo que o cara do boom acha que o boom é a coisa mais importante, tem que achar o cara da cor, é a coisa mais importante, tem que achar. Ou seja, eu uso espontaneamente, não artificialmente. Mas claro que é uma ferramenta, a gente trabalha com seres humanos. Esse projeto todo, você manter sete anos, tem até a psicologia para lidar. Começa de uma agência de cinema, ao aguardar um efeito especial, a trilha sonora, o maluco dos direitos da música, que demorou um ano e meio para responder o e-mail. De tudo, você tem que ter uma psicologia mesmo para juntar tantas pessoas e chegar ali em cima. Para mim foi uma sorte, na vida eu ter me formado em psicologia, porque foi dar uma habilidade de você conseguir sorrir da vida. E trabalhar com as pessoas, dando espaço, entendimento da loucura do outro. Só isso já melhora 10 mil por cento a relação. Todo mundo tem o direito de ser doido mesmo, só tem que me avisar, é a gente poder seguir a loucura. Mas é isso. E quando você lhe dá, por exemplo, a minha relação com os diretores, o projeto nasceu há 10 anos, mas chegou na ANAM para a gente aprovar, vamos fazer, vamos levantar isso há 6, 7 anos. E 6, 7 anos não tem esse relacionamento eu com ele. Desde a busca do dinheiro, desde como isso vai ser, novas versões do roteiro, mandamos para pessoas avaliarem, os atores fizeram a primeira. Isso tudo é relações humanas. E eu acho que o nosso filme fala bastante disso, eu adoro o filme por causa disso. Bom dia, Celton, bom dia, Júlio. Meu nome é Camila, eu sou do canal Cinemetragem, e durante o filme vocês colocam alguns questionamentos muito interessantes. Por exemplo, em um diálogo entre o Chris e o cara que está com o Hino do Bancro, eles falam sobre como uma foto não deixa de ser bonita se ela não for vista. Se as suas fotos não forem vistas, elas são menos bonitas por causa disso. Então, de um lado tem essa reflexão de que a arte continua sendo bela e bem feita mesmo quando ela não é conhecida. Do outro, existe um sacrifício do personagem para que ele seja conhecido por causa de tudo que ele fez, talvez por causa do sacrifício dele e que a arte dele seja vista por causa disso. Qual é a reflexão por trás dessa quase contradição entre esse primeiro diálogo e o final do filme? É a falta que os diretores fazem nessa mesa. É essa loucura deles aí, que eles não, entendeu? Eles não vêm, eles não querem aparecer, eles só chamam o nome. Eles responderiam muito melhor do que eu e o Júlio. Mas o que eu te responderia? Acho que uma das funções da arte é fazer pensar. Então, assim, é muito legal a gente passar um filme e cada um aqui foi tocado por esse filme de alguma forma. Ou numa parte, ou no todo, num detalhe, num outro fenômeno. E isso... E você vai ter uma leitura, um sentimento com ele, e é outro. Então, acho que... E é aí que o filme se completa, né? Então, não sei se souber responder à altura dos 300 negros. As pessoas 20 e meio. Bom, a posição política, o que eu levo, é que a gente tem que apresentar resultado nessa vida. Infelizmente, a gente tem lutado loucamente. Eu acho que o setor do audiovisual está aí forte e robusto, trazendo várias possibilidades. Eu acho que o que a gente está mostrando com esse filme é que existe esta possibilidade também. O filme não foi, entre aspas, falsamente colocado em inglês, né? Essa é uma situação verdadeira numa base internacional de pesquisa. Quando você tem mais de dois gringos diferentes, você acaba falando. Tanto que, quando o Celto e o seu Jorge estão juntos, eles falam português. Então, eu achei, primeiro, que era muito natural e verdadeira a forma de falar o inglês. A gente não estava brincando. Ah, eu vou pegar o mercado. Não tinha uma ideia sobreposta à história. A sorte de ter o seu Jorge que roda o mundo, o Celto, um mega maravilhoso ator que sabe o quanto, né? Trabalhou, estuda. Hoje em dia, as pessoas acertam porque estuda, é... teve ali a sua aula, teve o seu... Correu atrás, não é com pouco suor que a gente consegue ouvir belamente o inglês dos nossos queridos. Eu acho que essa é uma... E é isso. E a posição política é isso. O Brasil pode fazer coisas top de qualidade, independente dessa jaca. Então, estamos trabalhando para pôr um bom filme. O público brasileiro merece todos os tipos de cinema. Quer dizer, é uma honra um filme como esse ter vocês presentes podendo falar para esse público. tem uma outra coisa, Independente do... Tem uma qualidade surgindo. Eu acho que a minha reivindicação é um pouco essa. É um pouco o trabalho, dando emprego, arrumando o povo para trabalhar. É um pouco do que anda acontecendo porque a... E a gente melhorar a qualidade da nossa informação, que a informação política é uma tragédia diária horrível em poucos modos. Espero que a gente tenha feito... Contribuído com a nossa arte um pouquinho. Obrigado. O que você conseguiu chegar aqui? Eu apliquei quatro anos atrás. Quantos dias há aqui? 12 dias. Eu sou Chris. Sim, claro que você é. O que você está aqui? O que você está aqui? Eu vou ter self-portraits ouvir música. Eu vou ter o meu caminho para ter self-portraits. Eu vou ter o meu caminho. Eu vou ter o meu caminho. Eu vou ter o meu caminho. O que é isso? Nós apenas ignoramos você. É isso mesmo? Ei! Ele disse para mim! Ele disse para mim! O que eu sou? Você é um inimigo. Eu não sou um inimigo. Oh, meu Deus! Não entendo. Você entende? Você entende a ideia. O que é sua definição de felicidade? Um horizonte claro. Não há nada a preocupação. Só as coisas que são criadas e não são destrutivas. O que é isso? Você tem uma certa, uma certa. Todas... Tão de. Her escolhendo ali,